o amor de Deus a gente tá aqui porque eu estou jogando Talking Tom Hero Dash de novo! My Talking Tom 2 E hoje, gente A gente vai fazer esse novo A gente vai fazer 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 A gente vai A gente vai Deve ser que não vai que eu não vou fazer A gente vai fazer E o chamado A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.